Esse é DJ Ria, DJ piranhão Acho que é o controle da situação, sempre Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Então, toma, 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 toma Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Pessada dã, toma, pessada dã, toma Pessada dã, toma, toma, 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 toma Pessada dã, toma, 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 toma Pessada dã, toma, 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 toma Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Essa maquinha de biquíni toma pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Saúde esses tozinhos, xereca e barro velho dançar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma, peçada tua mä, peçada tua uhh Toma, guadana suakick, toma a raiz de irã Toma, 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 toma Toma, toma, pêçada tua Toma, 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 toma Pue a da na jonão, toma, toma Toma, toma, toma Toma, pala aí, pisa aí Hoje a noite é de grazing Faz o que quiser fazer Pode até você obedecer Exponja, paca, paca, paca E aí eu tô fazendo passe Fá, faz, faz Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É na funk do momento, bota, bota pra bombar